Música Que grande alegria receber três pessoas tão lindas e tão úteis. E só tenho pena que o meu pai não esteja vivo, senão ficava muito contente. Seres suportinguista também. Sim, é verdade. Era a única coisa que tirava o meu pai do sério. O meu pai era completamente cool, não? Então, culto. Mas, quando estava a jogar o suporting, quase que lhe rebentavam as carotas. E ficava outra pessoa que eu não conhecia. Outra pessoa. Ô, Leonardo, muito, muito prazer em ver-te. Claro. Apanhando-te, tenho a certeza que entre clubes, não estiveste a jogar no suporting, mas estiveste 17 anos a jogar na TVI e agora estás numa luta, enfim, normal na Europa e no mundo, que é reivindicar aquilo que achas que deves e a preparar-te para os teus futuros desafios, não é, Leonardo? Nem mais. É mesmo isso. Acho que, enfim, era uma coisa que se impunha. Eu não posso aceitar que ao fim de 17 anos, simplesmente, digam que não precisam mais de mim e me sugiram procurar trabalho em outro sítio. Eu não posso fazer isso quando tive realmente 17 anos. Não posso, simplesmente, aceitar isso. Quando tive 17 anos dedicada em exclusiva à TVI. Portanto, infelizmente, eu não queria, não é? A TVI é uma casa para mim. Mas, infelizmente, vamos ter que... Assim, estão acionadas as vias judiciais já. Claro. Alunora, como imaginas, o mundo está cheio dessas situações. Então não está. Entre casais, entre... Não é? Entre casais, entre... É quase um casamento, sim. Sim, é para que serve o direito, não é? O direito serve para isso. O direito serve para isso, exatamente. E, na verdade, há sempre duas posições extremadas. Há sempre um lado que acha que o nosso senhor está tudo bem e o outro que se sente injustiçado. A minha querida tem tido alguns desgostos na vida, Sónia, ou ainda não? Nada de especial. Ah, tudo assim, smooth? Sim, nada que não me fizesse continuar a querer comer pãozinho. Sim, e o teu matelão do heavy metal não te dá problemas? Antes, pelo contrário, resolve muitos problemas, sim. É estranhíssimo que a gente... O matelão do heavy metal, pensa bem... A massada que deve ser... Não, não, não. As panelas, pim, bapim, bapim... E as tareias, as tareias. As tareias. As tareias. Quando ela se queixa da fibromialgia, eu penso, é mentira. Acabou de levar mais uma tareia do heavy metal, mas não é mesmo verdade. Não, ele é um querido, é um gentleman, como já há poucos. Eu sei por isso é que as pessoas também gostam tanto dele. E a vossa criança? A nossa criança já não é assim tão gentleman. Já tem agora. Tem oito. Eu estou a ficar com o meu avô Manel. O meu avô Manel, quando vinha de jogar snooker, dizia assim, pá, aqueles miúdos, pá, não suporto aqueles miúdos, pá. Não me respeitam. Os miúdos tinham 70 e tal anos porque eles já tinham 80 e tal. Portanto, para mim, o mundo inteiro são miúdos. O meu tem oito anos, é um miúdo, é. E já é fã vossa? Não, antes pelo contrário. Enfim, porque para ele, música... Ouvi dizer que ele é um dos rapazes principais do clube, fãs da Rebeca, não é? Ele, meu filho, é. Mas ele acha que a nossa profissão equivale a trabalho. O trabalho equivale a estar sem ele. Ele não acha grande piada ao facto. Sim, sim. E agora estão a lançar um site, é um site? Site, aplicação. É uma app, site, uma aplicação, sim. Uma aplicação que se pode instalar no Android ou no iPhone. Exatamente. E o que é que acontece nela? Bem, basicamente nós sentimos a necessidade de, por um lado, juntar todo o nosso catálogo antigo devidamente organizado, devidamente catalogado. Por outro lado, também achámos que este ano de ausência de concertos deu-nos um bocadinho aquela sensação de que podíamos ser um bocadinho mais para além daquilo que somos, músicos. E vamos fazer programas, nessa aplicação vamos ter programas de entrevistas, programas de televisão, programas de rádio. Há aquele desafio que tu me puseste, você é para isto? Sim. Vamos primeiro, antes de mais nada, ver um pequenino Amuse Girl. Reve é evolução. É estar perto de todos aqueles que gostam dos Gifts. É poder ver os Gifts no sofá. São séries feitas pelos quatro. São concertos. Em casa, fora de casa. São músicas que todos conhecem e é aquelas que nunca ninguém ouviu. São concertos que ainda não fizemos. São discos que ainda não gravámos. São momentos exclusivos que nunca publicámos. São documentários, tesourinhos, coisas giras antigas, coisas novas. São histórias íntimas nunca antes divulgadas. São conteúdos feitos exclusivamente para vocês. Reve é evolução. Vocês têm datas para qualquer coisa que vai acontecer, não é? Temos. Poucas ainda, mas mais breve e a mais importante será do dia 23 de janeiro no campo pequeno. Ah, sim. Ainda dentro do âmbito deste espetáculo de Santa Casa de Indivíduos. Sim, sim, sim. Exatamente. Eu estive com o Fernando Rocha há uns dias, portanto, e adorei o ambiente. Aquilo, como é o campo pequeno, não parece que está há pouca gente. Na verdade, não está, está há bastante gente. Mas não tens uma sensação de coisa vazia. E as pessoas estão tão ávidas. Sim. Estão tão felizes. Nós este ano, das poucas experiências que tivemos ao vivo, sentimos isso mesmo. As pessoas estão realmente felizes de estar ali. Mesmo sentadinhas nas suas cadeirinhas, com as máscaras, sem se poderem mexer. Ainda que nós, em palco, sentimos falta do grosso, do barulho, é menos barulho, mas a felicidade da cara das pessoas compensa essa ausência de ruído. Eu nunca imaginei. E de um rigor absoluto de entradas, de saídas, de cuidados, portanto, porque é encantado, aconselho-lhe vivamente a que saiam de casa e não tenham medo. Eu fui uma vez ao teatro só e foi. Foi. Buscar uns sapatos mais giros, uma roupa mais gira, vamos para o teatro. Fui ver o Ivo Canelas, nunca tinha visto. Ah, gostaste? Gostei muito. E ele vai continuar, é incrível. Pois, ele tem. Ainda não parou. Não, não. Estamos ansiosos que o maldito do bicho nos dê descanso. Foi realmente um 2020 muito cansativo. E ainda não acabou. Pois, sim, ainda pode acontecer muita coisa. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigada a nós. Ah, e no final ainda te vou desafiar. Vamos ouvir-vos cantar e no final vou desafiar para uma malfeitoria musical. Então eu desafio para, exatamente, dizer-me... Ter os seus entrevistados. Exato. Aqui em frente a toda a gente. Leonor, és testemunha que o Herman vai ser um dos meus convidados para... Olha, já aproveito então, Sónia. Peço-te a ti para seres uma das minhas entrevistadas, mas não é para falar de música. Está bem. Em outras coisas. Está bem. Combinado. Obrigada. Aceitas? Muito obrigado. Aceitas, acho maravilhoso. Boa, maravilha. Salva-te de palmas. Obrigada. Obrigada. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. For I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. So I do, I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of the warming and vice that comes in the night and repeats and repeats in my year. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought you makes me step up for giving, for I've got you under my skin. Don't you? I VMware case will get me under my skin. I kommt on the job. I wave you under my skin. I cot all sven veel lately. I hope you're using licence. Now, there's more than largest This situation can be used in this affair. But each time I do Just the thought of you Makes me snuff just before I begin Forgot you Under my skin And I dig you Under my skin